Na reunião do balanço anual, o síndico, presta atenção, apresentou as prestações de conta de um conjunto habitacional. Legal. Chamou a atenção dos presentes a inadimplência por atraso no pagamento do condomínio. Segundo o regimento do local, está estabelecida a cobrança de multa a juros simples diários de 0,03% sobre a mensalidade do condomínio. O valor fixo do condomínio mensal desse conjunto habitacional é de R$ 900. O síndico comentou que o habitual observado mensalmente no local é que, em média, 45 moradores atrasam o pagamento em cinco dias. Considerando o número médio mensal de moradores que atrasam o pagamento da mensalidade do condomínio, o número médio mensal de dias desses atrasos, o total anual de multas cobradas por atraso no pagamento do condomínio é um valor. Então, vamos lá, família. Aqui estão as opções. Vamos lá. É um probleminha clássico de juros simples. Aplicação direta da fórmula. Colocamos uma questão dessa no premonição. Colocamos uma questão de juros simples. E essa questão aqui é o tradicional. A aplicação de fórmula. Então, vamos lá. Qual é a formulazinha dos juros simples? Essa daqui. CIT. Deixa eu sair dali, botar a tela inteira, senão não vai ter espaço. Agora vou colocar aqui a tela inteira. Vamos lá. A formulazinha dos juros simples é essa daqui. CIT. Sobre 100. Então, através dessa formulazinha, a gente vai descobrir a multa. O valor da multa. Porque o valor dessa multa é calculado em cima do valor mensal do condomínio. Então, como ficaria ali na fórmula? Juros é igual a CIT sobre 100. Então, ficaria 900 vezes a taxa, que é 0.03, vezes o tempo, que nesse caso foram cinco dias. Isso tudo dividido por quanto, família? Por 100. Legal. Agora, o que eu vou fazer ali? Eu vou dar um pou-pou. Eu vou cortar ali, dois zeros de cima com dois zeros de baixo. Pou. Pou. Como é que vai ficar ali, organizando a bagunça? Estou indo passo a passo. Organizando a bagunça, ficaríamos com o seguinte. 9 vezes 0.03 vezes 5. Fazendo ali a continha, isso daí vai dar 9 vezes 0.03, vai dar 0.27. Vezes 5, vai dar 1.35. Então, esse é o valor da multa, que cada morador, que cada morador deveria pagar. Então, vamos lá. Quantos moradores, em média, atrasam? 45. Então, por mês, por mês daria quanto isso daí? Vamos lá. Eu vou multiplicar 45 por quanto? Por 1,35. Isso daí, família, vai dar R$ 60,75. Esse é o valor. Deixa eu até olhar aqui no celular. Está dando para ver de boa aqui no meu, família. Tem uma galera aí reclamando. É a internet de vocês aí. Então, por mês, ele iria cobrar isso daqui da galera de multa. Só que ele quer saber por ano. Vamos lá. Pensa um pouquinho. Para saber o valor por ano, o total anual de multas cobradas pelo atraso. Então, pergunto. Vamos lá. Para saber o valor anual, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar R$ 60,75 e multiplicar por quanto? Por 12. Porque o ano tem quantos meses? 12. Então, multiplicando isso daí por 12, vai dar R$ 729. Olhando lá as opções, R$ 729 está entre R$ 700 e R$ 750. Então, nessa prova aqui, o gabarito seria a letra B de bola. Legal? Vem cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de R$ 5 mil, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de R$ 1.953, mais de quase R$ 2 mil. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de R$ 1.953, vai sair de R$ 1.953 por apenas 12 vezes de R$ 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é R$ 297,00 à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. R$ 2,97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!